Música 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 E que está pra cá? Apolo! Música 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 Apolouciones Música 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 Levanta a mão aí atrás, aí camarote, tô prestando atenção em vocês, caralho E aí Zona Leste, e aí camarote, levanta a mão camarote E aí camarote, eu tô vendo vocês, hein, eu tô vendo vocês, hein Vem geral, vem geral Tem escrita bololô, rá, rá, demorou? Vem, 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 vem Isso é batalha da leste que chegou pra acelerar Bololô, rá, rá, bololô, rá, rá Então levanta a mão pra cima, pra batalha acelerar Bololô, rá, rá, bololô, rá, rá Oração da mão tá comendo o o o o o Vem, caralho, les, caralho, les, caralho, les, caralho Oh, 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 rá Yeah, 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 yeah In cima de três, dois, dois, um Ok, ok, vou seguir no EI, oh Vou seguir no protocolo, sabe que eu desenrolo No momento eu já pego o WM nessa frente aqui e degolo Eles falaram até bololô, mas você sabe que eu não me controlo Você achou o tubarão gigante, até cê ver o tamanho do Apollo Quando ele rima, quando ele mata, você já sabe meu mano a pupila dilata Eu não quero nem o ouro, não ligo pro bronze, caguei pra medalha de prata Tá ligado parceiro, tipo Cristiano Ronaldo eu sou o melhor Ganhei a aldeia, eu ganhei o Ana Rosa, hoje é hat trick, big four Você não faz esse hat trick, deixa que eu tô no apetite Diferente da me pro Apollo, é que o W casou com esse beat Por isso que eu tô no apetite, Bin Laden, por isso que eu vou além Bololô, rá, 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 cê vai morrer pro Bin Laden Pois minha rima é efêmera, não é momentânea Derruba as torres gêmeas, eu tenho a coletânea De rima no cartucho, por isso se consome Você se acha gigante, mas é só um pequeno homem Não, não sou um pequeno homem, eu sou analista Que eu tô na pista, o ponto de vista, o W é minha sala à vista O seu nome a gente risca, você já sabe, nós se arrisca Eu tô matando o cara da casa, então eu que sou o terrorista Nunca que você é o terrorista, eu tô na pista e o beat volta Eu não sei o que tá acontecendo, tá me atacando Caralho Você aqui não é o terrorista, eu tô na pista, eu vou te falar Você me fala, está lá à vista, eu te mato, o Revoar E é por isso que eu venho aqui falar, e é por isso que eu vou assassinar Te matei, é o Revoar, e com a Leste eu vou Revoar Revoar, só fica de controlação Sem maldade não manda, porque cê perdeu, porque você é uma cuzão E por isso que eu sou concreto, você sabe que eu sou completo O beat te deu um gancho, e o Apollo aceitou o direto Não acerta direto, porque cê não ganha fazendo seu rap O beat pode até dar um gancho, pois eu volto de acerto no jab Esse beat eu não tô entendendo, tá ligado aqui camarada Eu não compreendo esse beat, igual não compreendo ser campeão semana passada Ok, ele não compreendi o Apollo ser campeão na semana passada Mas que eu saiba, eu ganhei a aldeia, ganhei o Ana Rosa E tô aqui na sua quebrada Então meu mano, eu já mostro pra você que vontade é tudo que eu tenho Já que cê não sabe como eu ganhei, deixa que eu te respondo o desempenho Você responde aqui com desempenho WM já chega fazendo, te mato como um desenho Você não precisa responder, por isso eu trago o seu funeral Ganhou a aldeia, ganhou o Ana Rosa, mas hoje é enterrado no meu quintal Fechou fechando daquele jeitão família Eu acho que cês podem mais daquele jeito hein Vamos fazer barulho pra essa batalha E votação com os jurados em 3, 2, 1 Apollo 1 a 0 Nada tá perdido família Manda avisar que tudo que vai E tudo que volta Essa deixa pra gente pensar depois Vem geral com a mão lá em cima, vem geral Vem com a mão lá em cima Olha pra pessoa que tá do seu lado e fala Vem com a mão lá em cima, tá tirando? Vem Zona Leste Vem Vocês sabem hein Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita Ribe 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 Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita Ribe 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 Oh 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 Mata ele carai Esso é leste carai Esso é leste carai Esse é o melhor lugar da minha vida Eu tô na leste do tempo que a ponte não era construída Minha perspectiva é representa a minha favela Do tempo das antigas com o beat ou a capela Quando eu conheci a leste é desse jeito Hoje mudou, ela evoluiu e é no máximo respeito Só que hoje eu te mato, pois esse é meu direito Evoluir com a leste é só barras no seu peito Não é barras no meu peito, eu sei seu argumento Mas eu também fortaleço esse movimento Leste, oeste, norte ou sul até o centro Colei tantos lugares que eu buguei a rosa dos ventos Mas continuo colando em qualquer lugar Por isso eu sei que daqui você também é pilar Mas a recusão, eu tô com a foice Falou de revoada, eu vivo de dia, mas sou filho da noite Também sou filho da noite, por isso que eu bato bem Você tá na noite, é o Coringa ou o Batman Falou sobre as rosas, agora sua rima é precária Eu sou Rock Lee, tomate a Lotus Primária A Lotus Primária ou a Lotus Primitiva de MC rima precária Aê parceiro, que mente interno Você abre oito portões, eu só abro um que é pro inferno Então me manda pro inferno, pois lá eu trago a paz Sobrevivo no inferno, aprendi com racionais Você não entendeu que eu tô na disposição Se se estale pro diabo e ele converteu cristão Não se converteu cristão, porque o diabo gosta de enganar na ilusão Se fosse assim, nem Jesus Cristo estaria certo Porque ele afastou o diabo em quarenta dias no deserto Quarenta dias no deserto, ele afastou com a foice Não preciso de quarento, te amasso nessa noite Você não entendeu, a rima eu tô matando Diabo me enganou, e aí é pegada do malandro Mas que que teve a ver, minha rima cê não atacou e nem vem responder Cê citou racionais, pupila de lata A mulher ingrata é o diabo que vem, chega e te abraça Obrigado por falhar e me dar chance pra esse jogo Travou na minha frente e agora eu taco fogo Primeiro eu perdi, agora quem diria Nada como um beat após o outro dia Nada como um beat Ok, ok, aham, aham Aí, aí Aí, aí Realmente meu mano, você tá ligado que eu tô na parada Mas pra mim você vai ser eternamente um homem na estrada Outra vez, mas não te dei chance nessa trincheira Porque a glória da segunda casa é maior que a primeira Fechou, fechou, fechando daquele jeito Então família, vamo fazer barulho pra essa batalha Deixa eu ver esse lado aqui Esse lado parece que tá meio morto Ou é esse aqui, vamo ver Vamo fazer barulho pra essa batalha Agora eu escutei vocês Então vamo que vamo com os jurados aqui de votação Em 3, 2, 1 Apolo 2 a 0 Mas aí muito barulho pro WM E aí É isso aí Tchau, tchau, tchau.